Esse lá que pudesse falar, a gente às vezes recebe aquelas mensagens, os vídeos, daqueles paredões, às vezes mil metros de altura, de repente alguém no meio lá foi lá construir uma passarela de vidro, aquilo é uma obra que, porra, e tem muita técnica pra fazer aquilo lá. Ah, eu vi uma esses dias... Trem em Damar? Então, peraí... Trem em Damar, vai em outro país? Tinha uma. Mas quem é nós? O Instituto de Engenharia. Mas todos lá, porque todo mundo que vê aquilo lá, por exemplo, vê esses dias apareciam uns templos construídos num... Numas montanhas altíssimas, umas escadas assim, quase 100% de... Então, é, aquilo lá, pula, deixa muita curiosidade. Como é que a gente podia fazer, alguém que conhecesse lá o território, ele vai falar, olha, tem aqui um túnel com 10 quilômetros de comprimento que ninguém conhece, e foi construído lá, aquelas pontas enormes. Querido, prazer em ver. Não, e as três gargantas que aumentaram a cota e estão fazendo um canal de 1.200 quilômetros? Também eu nem sabia disso. Pois é. Pra mim é a obra mais... Arriscada, porque aumentar uma barragem, trazer um canal, tudo, e os chineses estão fazendo isso. Tem que ir fazendo. Tem que ir fazendo. Até isso que ele falou... Obrigado. Emerson, obrigado, viu? Até mais, a gente vai falando aí. Isso que ele falou das três gargantas do canal de 1.200 quilômetros de aumentar a barragem, eu, por exemplo, nem sabia. Então é tanta obra... Eu posso estar errando em detalhes, mas foi o que eu ouvi. Mas é tanta mega obra, é tanta coisa que tem, e o país é tão grande que a gente, assim, com certeza lá tem muito mais coisa que a gente nem conhece. É isso que a gente precisava, ouvir alguém, vir falar essas coisas, porque é muito fenomenal. A integração com o Tibete, por exemplo. Trem de alta velocidade, lá pra cima, né? Ar de terremotos, tudo. Como é que os chineses têm coragem e capacidade pra fazer isso? Quando nós não fazemos nenhuma pontezinha aqui em cima de um riacho. Intragero, baixo, é gero. Como você tem? Hum... E como é que a gente podia fazer um contato com alguém pra vir falar pra nós aqui? Ah, isso tem que entender. Com quem que a gente podia falar? Tem que engenharia na China. Os chineses, só pra você ter ideia, a usina de Foz do Areia, eu acho que recebeu umas 40 missões de dezenas de engenheiros chineses. Aí eles aprenderam a fazer e fizeram um multiplicado. Quantos brasileiros foram ver Três Gargantas agora? É, eu achar, sabe? Que pena, né? Nós não vamos lá. Eu achar, nós, engenheiros, criamos equipe visitar a China. Fala com o pessoal, engenheiro. Mas isso, às vezes, tem que motivar o pessoal, às vezes, trazendo alguém deles pra falar essas coisas todas e tal, porque tem uma embaixada da China no Brasil, né? Será que tem consulado? Pois é, mas cada estado brasileiro é muito diferente. E um estado compete com o outro. Quando o seminário acontece em São Paulo, você acha que os paulistas têm interesse que os paranães saibam o que eles falam? Não. Por isso que a gente tem que fazer o nosso aqui. Nós temos que gerar um polo aqui. Quer dizer... É por isso que eu comento com a boa oportunidade do senhor ter vindo aqui, porque vamos começar um contato. O senhor mora em Curitiba mesmo, não? Mora aqui, não? 43 anos. Ah, então deixa eu anotar o seu telefone, então. O senhor é associado. O senhor tem cartão aí, né? Você não tem cartão? Não, não. Eu tô cartão com você. Deixa eu pegar um meu pro senhor lá. É. Tá. Ah, não, eu tenho cartão, não. Obrigado, eu vou pegar.